Olá seja muito bem-vindo ao meu canal a leitura de hoje é o capítulo 6 do livro Sarkozy a comida do urso mas antes de começarmos essa leitura eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal que é muito importante para o canal crescer e ative também o sininho das notificações para vocês receberem as novidades do canal o capítulo 6 Exaú e a desonra plantada nos pais eu fico feliz porque você está lendo este livro principalmente porque precisamos aprender a valorizar a leitura está escrito em apocalipse que bem-aventurado é o homem que lê já que bem aventurado significa feliz podemos concluir que toda pessoa que lê é feliz leitura é conhecimento e de conhecimento a libertação a bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade eu vou se libertar a ter o conhecimento do que é a verdade é o que precisamos porque Roma sabe que Jesus é a verdade mas não conheceu a verdade quando conhecemos a verdade somos libertos quem lê conhece a verdade e consequentemente muda todo o processo no seu território e na sua geografia e Deus disse que ele mandará chuva sobre o seu povo e não será pouca chuva porque pouca chuva e maldição também não será muita chuva porque muita chuva é maldição será chuva na medida certa Deus nos dará chuva por medida quando a chuva vem fora da medida é escassa ou extrema representa que a benção de Deus não está nela Deus tem chuva sob medida para que o seu povo não entre na rota da maldição nós não fomos alcançados por Deus para entrarmos na rota da maldição não fazemos parte da geração de exaú e chamado urso de avilar o carnal de avilar como já vimos em outro capítulo temos como povo de Deus que bloquear a ação do urso dentro do nosso território e estratégias malignas foram utilizadas por exaú ao longo da sua história de vida a história mostra que ele era perverso porque a característica do urso é a perversidade o urso é estrategicamente perverso para tentar diluir destruir tudo o que existe no território e isso é uma ação de carnalidade a ação de carnalidade destrói mentes destrói territórios então o que precisamos fazer é avaliar que todo tipo de carnalidade bloqueia a unção a autoridade a graça a vida de Deus na nossa direção e a carnalidade destrói todo o território que foi conquistado e os que ainda estão para ser conquistados e quando a ação da carnalidade entra na vida do homem de Deus fica notório para aqueles que o veem ou ouvem que existe uma mudança visível é como se ficasse meio lunático desviado dos princípios anos da palavra já não age mais por fé antes defende teses de carnalidade e a igreja de jesus precisa repudiar tais atitudes a igreja de jesus foi chamada a santidade e não a carnalidade e os ursos desta geração entraram na igreja de jesus para roubar a santidade e fazer reinar a carnalidade os ursos dessa geração apareceram e trouxeram a apostasia no coração deles são ursos que agem como exaú que destilava a carnalidade e o que aconteceu com exaú exaú foi tão estratégico possuía uma mente tão brilhante para o mal mas na verdade o texto de gênesis 26 34 35 mostra como nasceu a carnalidade desse líder a partir de então negociou sua primogenitura tornou-se flecheiro no deserto tornou-se o urso devorador urso devastador exaú se levantou contra seus pais e colheu resultados catastróficos quando nós afrontamos nossos líderes quando desonramos nossos líderes e nossos patriarcas entre o juízo de deus a nossa rota na nossa direção exaú nunca poderia imaginar que quem iria reinar no trono para demolir a fé de abraão de isaac e de jacó seria ele mesmo através de seus descendentes a bíblia mostra que quem sentou no trono não foi heróides foi exaú heróides era e do meu heróides era dia dom a história revela que heróides era filho de exaú outros teólogos dizem que exaú reinava sobre o trono independente de concordâncias ou discordâncias teológicas devemos reconhecer que a carnalidade sempre chegará ao trono para reinar de forma irregular e a quem heróides perseguiu heróides perseguiu jesus o homem da mente ungida heróides era uma figura do urso perseguindo o trono querendo se alimentar da mente do messias chegou até ao messias uma notoriedade perguntaram heróides manda perguntar se tu vai morrer e depois ressuscitar jesus olhando para aquelas pessoas disse diga aquela raposa que eu vou morrer mas no terceiro dia vou ressuscitar jesus tinha convicção de que venceria porque não há como não vencer o urso com a mente ungida a unção é o bloqueio para a carnalidade de não entrar no território não entrar na mente o urso luta para destruir a unção através de carnalidade a unção de deus em nós nos dá livramento a unção nos linda para que o urso não se alimente da unção não se alimente da carne os sarkóis e a escolha de desonra de exaú e ora sendo exaúdo da idade de 40 anos tomou por mulher a judite filha de beire e teu e abessa mate filha de elom e teu e estas foram para isaac e rebeca uma amargura de espírito gênesis 26 34 35 deus tem uma palavra direcionada para nós sobre honrar para vencer o urso podemos aprender através da vida de exaú que o caminho da desonra é sempre muito cruel vergonhoso e cheio de armadilhas a honra é o princípio pelo qual devemos nos mover porque a honra é um princípio que abre portas para o êxito a honra quando aplicada é uma moeda de destino que o futuro reverencia se você quiser aprender um pouco mais sobre honra leia meus livros o código da honra a gênese da honra e o dna da honra o exaú desenhou uma desonra que como todas as outras é desaprovada por deus mas a bíblia tem como um mandamento honrar pai e mãe exaú desonrou isaac e rebeca quando decidiu casar com judith e base mate mulheres que se tornaram como amargura de espírito para sua mãe rebeca por causa da desonra ele perdeu o direito a legados quem honra pai e mãe viverá dias longos sobre a terra a honra é uma promessa da boca de deus honrar é sempre uma atitude que reporta sabedoria sabemos que cada indivíduo é um mundo lado particular mas isso não nos dá o direito de plantar desonra na direção de nenhum deles o exaú prestou desonra na direção dos seus pais dos seus consolidadores apesar de ter recebido uma educação perfeita e ser fruto de muita oração porque seus pais o geraram através de muita oração mesmo assim ele decidiu caminhar na desonra e ainda quando rebeca estava grávida nem ela nem isaac imaginariam que a gravidez seria complicada mas foi deus lhes disse que os filhos que estavam no ventre dela eram gêmeos e que o mais novo estava agarrado ao calcanhar do mais velho mas que os dois seriam nações poderosas o primeiro nasceu segurando o calcanhar do irmão e recebeu o nome de jacó gênesis 25 19 26 e deus disse que o menor reinaria sobre o maior exaú cresceu sendo também conhecido como é dom vermelho os que nascem de e dom descendentes de zaú são e do meus descobrimos que no dia em que e chuva morreu um e do meu estava no trono chamado herodes herodes era vergonha para israel e ele cometeu um dos maiores genocídios da história quando matou as crianças de 0 a 2 anos de idade ele não permitia que israel tivesse a liberdade de cultuar ao deus todo-poderoso o exaú quebrou o princípio da honra e se tornou em amargura para os seus pais quando perdemos a visão da honra negociamos a unção por um prato de lentilhas gênesis 25 27 ao 34 como fez exaú mas nascerá uma geração consolidada que não negociar a almoção com nada neste mundo porque nós não estamos à venda somos um povo inegociável não somos edomeus a bíblia diz que herodes se levantou como descendência de esaú para humilhar o povo de deus o nome esaú na história ficou como amargura para os seus líderes quando você perde a visão torna-se amargura para os líderes porque dá vazão para que os ursos apareçam a bíblia diz que ele se tornou em amargura de espírito para os pais o que é uma pessoa amarga avalia você mesmo quando quebramos o princípio que nos são ministrados começamos a entristecer o coração dos líderes dos consolidadores dos pastores exaú poderia ter sido um líder muito diferente pela promessa que receber a mas preferiu entrar na rota da desonra e as pessoas possuem a habilidade de fazer mais registros das coisas ruins do que das coisas boas você acha que exaú com 40 anos de idade não possuía registros bons em sua vida claro que ele sim o ato de desonra anulou todos os atos bons que um dia ele fizeram e as duas mulheres que ele arrumou no meio do caminho fizeram com que esaú fosse lembrado pelas calamidades que vieram na sua direção somos criaturas de registros os pais isaac e rebeca não mereciam essa afronta do filho como filhos de deus não podemos virar e do meus na vida dos nossos pais dos nossos líderes e trazer amargura tristeza e perplexidade por causa de confusão o estigma que ficou o estereótipo que ficou foi amargura sobre a vida de esaú o problema da desonra não é o presente mas o futuro quem diria que o maior perseguidor do messias seria um descendente de esaú na figura de herodes por causa daquelas mulheres pagãs que não tinham aliança com deus de israel esaú se contaminou esaú afrontou toda a sua descendência por causa de duas mulheres às vezes desonramos autoridades que estão sobre nós as mulheres por coisas tão pequenas não conseguimos controlar o urso que está fosse feirão do dentro de nós mas é porque a desonra não tem limites e quando essa o poderia imaginar que aquelas mulheres dariam filhos que iriam para o trono perseguindo jesus então lembre-se de que a desonra que você faz mas no presente leva a sua descendência ao trono da desonra no futuro o final da desonra de herodes foi morrer comido por bichos a desonra levou e eixo a para cruz deus matou a desonra e ressuscitou a honra e eixo a a desonra deve ser removida do nosso arraial do meio da igreja de cristo onde a desonra tem que haver arrependimento deus disse que a desonra não continuaria viva e matou a desonra herodes morreu comido por bichos diante de todos ainda há tempo de corrigir para que você não coloque no trono um perseguidor e deus havia prometido que esaú e jacó seriam pais de nações fortes e poderosos israel se tornou uma nação forte e poderosa até hoje israel está por cabeça e não por cauda jacó cruzou um deserto para obedecer aos pais e não escolher mulher dentro o povo que moravam abandonando a desonra a desonra precisa ser abolida abandonada pela igreja de cristo a desonra tem que soltar a nossa vida e o nosso caráter porque somos líderes de honra até quando essas síndromes irão povoar a alma do povo de deus somos responsáveis pela resposta do futuro muitos pensam que podem agir incorretamente no presente como se o futuro não fosse aparecer no futuro mas não desaparecerá a desonra que é ilegítima quanto a essa não se preocupe o dono da honra o honrará ele destilará honra para sua vida honra é promessa da boca de deus se você entende princípios você tem o direito de invadir o reino espiritual com legitimidade para que deus levante um povo debaixo de um manto que não é negociado não nos tornaremos amargura para os líderes que nos cobrem e o senhor está desenhando algo novo para homens e mulheres que agem segundo o seu coração estes serão honrados porque vivem para honrar a deus e as pessoas deus nos dará uma veste de santidade e o urso não tomará a conta do nosso território não seremos plantadores de desonra como exaú mas plantaremos a honra por onde passarmos e o nome que está acima de todo o nome será exaltado e glorificado e se você gostou dessa leitura não esqueça de curtir esse vídeo deixar seu comentário abaixo eu vou deixar aqui para você na tela final os outros capítulos deste livro e eu te encontro na próxima leitura até mais